Bom, daqui a pouco o Danilo Braque vai estar com a gente aqui para falar a respeito e analisar o caso do ponto de vista jurídico. O Danilo é advogado, ele é dois em um, ele é advogado de imigração e criminal. Então a gente consegue ter uma visão de todos os pontos dessa história. O que eu queria trazer para você agora é uma história que no final de semana ganhou um fôlego imenso, apesar de ter acontecido no último dia 29 de dezembro de 2020, próximo do final do ano, um brasileiro foi preso lá em Orlando, na região da Turkey Lake, onde tem um Walmart. E ele estava nesse Walmart e foi acusado de furto. Eu vou trazer a imagem do brasileiro aqui. Pode colocar, Tony, a primeira imagem do brasileiro? O nome dele é Rafael Pinzon. Você está vendo aqui. Brasileiro acusado de roubo de mercadorias no Walmart e na Turkey Lake. Esse aqui é o mugshot dele. Essa é a foto que eles batem lá na hora, quando você é preso. E aí ele foi acusado. Eu tenho uma outra tela que conta um pouquinho mais dessa história. Então, olha só. Depois de pagar a fiança, ele foi preso. Ele foi preso, teve uma fiança de 250 dólares. Ele foi preso pelo ICE por conta do status imigratório irregular. O noivo dele, que eu conheço como Érica Armiliato Gomes, está fazendo uma vaquinha para ajudar a pagar as despesas jurídicas. A história é essa. E aí eu vou contar uma coisa para você. A história é essa. O Rafael foi lá. Segundo as informações que a gente tem, que foram as informações iniciais que a imprensa divulgou, e quando eu falo imprensa, eu falo de veículos sérios, como a Gazeta News, como a Shea USA, Brazilian Times, que são veículos sérios, tão sérios quanto o nosso, que existe, que tem uma credibilidade na comunidade brasileira, porque eles sabem fazer o jornalismo. Mas, nesse caso aqui, o que aconteceu? Eu tenho já a imagem da matéria, não, da Gazeta. Vamos colocar no ar a imagem da matéria da Gazeta. Está vendo? Olha só. Esse eu queria que você fosse pausando comigo, Tony. Campanha visa ajudar brasileiro acusado de furto elevado pelo ICE na Flórida. Da Gazeta News, que você está vendo aí. Olha só. O brasileiro Rafael Pinzon, pode pausar, Tony. Foi preso no dia 29 de dezembro de 2020, numa loja do Walmart, na Truck Lake, em Orlando, acusado de ter roubado uma bandeja de carne moída. Pode seguir. Pode deixar rodando. Aí, o seu noivo, Eric Gomes, criou uma campanha para ajudar a arrecadar dinheiro, para pagar os honorários de advogados, para tentar reverter a situação de Rafael, tendo em vista que ele alega inocência e, segundo o noivo, há provas. Pode seguir, que agora tem o destaque para o que ele falou. Ele fez uma compra de 200 dólares. No meio da compra, está aí, ó. Ele passou a bandeja de carne moída no scanner do caixa automático, mas a moça disse que ele passou muito rápido e o computador não pegou. Não ficou registrado no sistema. Ela mesmo falou, afirmou o Gomes, que no caso é o Eric, ao Gazeta News. Ele conversou com o Gazeta News. Mesmo assim, elas entenderam que Rafael estava tentando furtar o produto e foi acusado de furto, levado inicialmente para a prisão de Orange County. Esse é o depoimento... Pode deixar rodando, Tony. Esse é o depoimento que ele deu ao Gazeta News. Ele conversou com o Gazeta News. E aí, ele diz mais o seguinte, ó. Estamos tentando ajudar o Rafael de tantas maneiras, mas é impossível ser em escritório de advocacia, bons advogados, esperança. Tudo que é possível fazer, eu e a sua família, no caso dele, e alguns amigos, estamos fazendo, mas não é o suficiente. Ele está querendo, nessa campanha, arrecadar 15 mil dólares. Isso de acordo com o Gazeta News, né? E aí, o seguinte, segundo ele, no dia 29 de dezembro, ele foi fazer a compra, que diz que gastou mais ou menos 200 dólares, né? E aí, quando ele escaneou, a carne moída não passou. E aí, tem uma situação muito grave, quer ver? A acusação... Pode rodar. A acusação tem fundo racista e anti-imigrante. Tá ali, ó. Mesmo o Rafael explicando e propondo pagar, ouviu que imigrante vem para os Estados Unidos para roubar. E aí, ele falou, eu misturo o racismo do Almarte, porque ele é moreno. E aí, subiu, né? Tudo bem. O noivo explicou ao Gazeta News, nessa terça-feira, que já tem dois advogados, um criminal e um imigratório, cuidando do caso. Ele está esperando a audiência que vai acontecer agora, na quarta-feira, dia 20. O advogado já juntou todo o caso às provas. O advogado deu 99,99% de chances dele ser liberado. Tá bom. Volta aqui pra mim. Esse aí é o caso dele que saiu na Gazeta News. A matéria é muito parecida com o que saiu no Achei USA. Eu não ouvi o lado do Almarte nessa matéria. Alguém ouviu o lado do Almarte nessa matéria? Normalmente, quando a gente faz jornalismo, a gente busca... Na E-Lite, quando a gente faz jornalismo, a gente busca... Já falei a respeito dessa história. A gente busca duas situações. Os dois lados e a verdade. A gente busca os dois lados e a verdade. Nesse caso da matéria, era uma matéria pra falar que foi feito um... Uma vaquinha pra tentar ajudar o Rafael. Na matéria, só conta o lado do Eric. Que, aliás, é o que o Eric disse de acordo com o que o Rafael contou pra ele. O Eric não estava nem na cidade no dia 29. É isso? Você que tá em casa agora, tá? Você que tá em casa agora... Quero que você preste atenção numa coisa. Eu faço jornalismo já há 30 anos. E a gente foi atrás dos dois lados. E a gente pesquisou e encontrou o BO, que é um documento público, que está disponível pra quem quiser ver na internet. E nesse documento público, a história é um pouquinho diferente. Quer ver? Coloca no ar esse outro documento. Esse aqui é o BO. Não precisa encher a tela ainda não, Tony. Pera só um pouquinho. Esse documento que você tá vendo aqui, ó, é o BO. Tem o nome do Rafael aqui, a data que ele foi lavrado, o número do documento, o número do caso. Se você tem esse número do caso aqui, você consegue fazer busca e acompanhar tudo até o final. Então, ele não explica, o Eric não explica uma situação que está no BO. Como existe um BO, que é um documento, isso é um documento escrito pelo policial, baseado nas informações de quem prestou a queixa. E na conversa que ele teve com o Rafael lá na hora também. Nesse documento que tá aqui, aí pode encher a tela pras pessoas verem, Tony. Nesse documento diz o seguinte, que ele foi lá, o policial foi lá, chegou lá na Turk Lake, encontrou a Luz Robbers, que é uma mulher, que é a segurança de lá. Ela se identificou, aí ela diz o seguinte, que ela viu o cara que era acusado fazendo na linha, na fila do self-checkout. Depois que ele pegou o merchandising, que são as compras que ele fez, tem uma situação que diz aqui, Rafael concealed it on his person and exited the store. Essa frase quer dizer o seguinte, que ele colocou com ele aí não dá pra saber se ele escondeu e saiu da loja. E aí o seguinte, não pagou pelo... Pode vir pra cá, pode vir pra mim aqui, pra gente ir fazendo junto aqui. E não pagou pela mercadoria. Não pagou pela mercadoria. Ele saiu da loja, passou por vários pontos de venda sem intenção de retornar a mercadoria que ele comprou. Tá aqui, ó. A mulher observa que tudo que o Rafael fez, todas as ações do Rafael, durante... Ela observeu todas as ações do Rafael durante o roubo da mercadoria. Ele saiu da loja, ela saiu da loja, se aproximou do Rafael, se identificou como representante do Walmart. O Rafael, escoltou o Rafael pra dentro da loja, e aí chamou a polícia. O que que tinha nas coisas do Rafael? Isso é muito importante a gente deixar claro aqui, que tá aqui no BO. Gente, isso é um BO, tá? Isso é um BO público. É um documento, consta no processo. No BO é o seguinte, tinha uvas vermelhas, no valor de R$3,52. Carne moída, no valor de R$15. E outras duas, dois pacotes de carne, de duas libras mais ou menos, no valor de R$10 cada. O total da compra era de R$40,54. R$40,54. Não cita em momento algum o restante das compras que, segundo o Eric, ele teria feito no valor de R$200. E só uma bandeja de carne moída não teria sido passada. Agora vem uma outra coisa que é bastante importante nesse BO, pra você que tava assistindo a gente. O total do valor, o valor total de R$40, eles dizem aqui um pouquinho mais pra frente, que ela entregou as evidências, incluindo os recibos das mercadorias e também o vídeo da segurança, que tá como evidência do caso. Ele assistiu o vídeo. Ele viu o vídeo e o vídeo foi colocado lá. Em nenhum momento diz aqui sobre a questão dele se colocar pra pagar ou não. Existe uma regra na Flórida, e aí vai do Walmart, que compras que são furtadas acima de R$25,00, abaixo de R$25,00, o cara vai lá e fala, não, eu quero pagar. Aí você paga, fica por isso mesmo, beleza, vai pra casa, nunca mais faça isso, que vergonha. Quando passa de R$25,00, eles não querem nem saber, nesse caso foram R$40,00. E aí não teve chance. Paulo, mas o que acontece nessa história toda? Acontece que a história de verdade, a gente não sabe ainda, são dois lados. é a palavra do Eric e do Rafael contra a palavra da segurança, do circuito de segurança, e imagino que de outras testemunhas do Walmart. Então tem tudo isso. Agora presta atenção, presta atenção. Depois que a gente soube do que aconteceu, eu li a matéria a matéria nos jornais. Ele foi lá, pagou os R$250,00 da fiança que foi estipulado, porque é um misdemeanor. Quando ele saiu, o ICE já estava na porta da delegacia para levar ele preso. Isso nas... Olha que triste. As vésperas do ano novo. As vésperas, o dia 30 que pagou, né? Foi levado para o ICE, está preso pelo ICE. Porque a situação dele é irregular. A gente não sabe a história. Eles se tratam como noivos, quer dizer, o Eric, que tem green card, que é residente, ele não... não casou ainda, não passou para o menino lá, para o Rafael, a situação. Por isso que eles se tratam como noivos. Agora é a luta contra o tempo para ver se resolve essa situação. Uma coisa que o Eric não disse é que dia 20, que é quarta-feira, a audiência que vai ter é sobre o caso do roubo. A audiência do ICE ainda não está marcada. Ou se está, a gente não tem o conhecimento também. E ele não divulgou também. Aí eu trago aqui para falar com a gente agora o doutor Danilo Brach. Porque o doutor Danilo Brach, ele é, quem sabe, ele sabe do riscado de verdade. Doutor Danilo, muito boa noite. Você viu toda a história aí, né Danilo? Boa noite, Paulo Sérgio. Feliz ano novo aí. Feliz ano novo, feliz 2021. É, eu acompanhei aí, você reportou. Complicada a situação. Não é? É. Bom, eu tenho duas perguntas, doutor. Uma, o rapaz foi preso, pagou a fiança, tem aquele BO que a gente viu ali, que diz que tem a questão do circuito de segurança, tem o depoimento da mulher. No próprio BO, eles colocam que ele é hispano, mas é branco, né? A mulher também é branca. E aí, o Eric está dizendo que se trata de um caso de racismo. Ele teria sido parado porque ele não era branco. Por isso, porque se fosse outra pessoa não teria sido parado. E aí, como é que fica essa história? O que pode acontecer com ele agora? Porque a audiência dele amanhã é sobre esse caso. É um hearing amanhã desse caso, não é da audiência da imigração. É, uma das coisas que eu fiquei muito impressionado com a reportagem foi o noivo dele falar que o advogado que contrataram garantiu 99,99% que ele seria solto sob fiança. Na minha experiência, é uma loucura a gente garantir qualquer coisa em termos de resultado. Principalmente porque, depois que você recebe as primeiras informações de uma das fontes, você começa a sua investigação e aí você começa a ver coisas como, por exemplo, o BO que você acabou de apresentar, que entra em conflito com o que, obviamente, o noivo está apresentando. Então, esse é um dos problemas que eu vejo. Eu dei uma pesquisada e as leis da Flórida são bastante straightforward, bastante claras em relação a furtos. Se for um primeiro incidente, esse furto que ele cometeu, se for julgado culpado, ele vai pagar uma multa e ele pode pegar até 60 dias de prisão. Mas, sendo primeira instância, até acho meio difícil isso acontecer, principalmente por causa do Covid. Em todo caso, existe esse risco de até 60 dias de prisão e pagar uma multa. Mas, se for primeira vez, se ele já tiver um outro recorde, a coisa complica. Já na parte de imigração, Paulo Sérgio, aí o negócio fica muito mais complicado. Então, Danilo, é nessa parte que eu queria perguntar para você pelo seguinte. São duas coisas. Primeiro, eu nunca vi uma ação tão rápida do ICE assim. Eu não sei se mudaram as coisas lá em Orlando, mas me disseram que sim. Quando eu estava conversando com as pessoas a respeito do caso, eu falo, não, Paulo, agora o ICE está batendo forte aqui em Orlando. Ele saiu, foi muito rápido, ele foi preso dia 29, dia 30 ele saiu, o ICE já estava esperando para ele ser preso. E aí ele foi levado. Quer dizer, está há dois anos aqui nos Estados Unidos, o rapaz, pelas informações que a gente levantou. Me parece que eram só noivos, porque só depois que ele foi preso começaram a pipocar vídeos e imagens e o momento do noivado, etc. Eles me parece que não colocaram e não fizeram ainda o casamento. O que pode acontecer com ele nesse caso da imigração? Olha, uma das coisas que trazem um grande alerta para mim, se eu estivesse cogitando pegar esse caso, seria descobrir primeiro de tudo como que esse rapaz entrou nos Estados Unidos. Está aqui há dois anos, mas como que ele entrou? Isso talvez possa explicar inclusive por que o ICE veio tão rápido. Se por acaso ele entrou pela fronteira e foi liberado pela guarda de fronteira para depois responder corte de imigração, vamos dizer assim, o pessoal que entra pelo famoso cai-cai, qualquer tipo de infração criminal por menor que seja vai alertar o ICE imediatamente. Entendeu? Então, é aquela coisa, talvez esse possa ser o motivo por que o ICE veio tão rápido. O passado dele talvez não seja a primeira vez que entrou aqui ou talvez não seja o primeiro crime a cometer. Tudo isso a gente teria que descobrir primeiro para poder identificar por que o ICE veio tão rápido. Porque eu vou te dizer, Paulo Sérgio, que realmente nos últimos meses a gente não tem visto esse tipo de ação tão rápida do ICE, a gente não tem visto oficiais correrem para as cortes para prender, principalmente quando são crimes tão amenos. Um furto que, ok, talvez tenha uma explicação razoável, mas queira ou não queira o dano é mínimo. Então, para o ICE correr até mesmo o risco pessoal nessa época de pandemia de ir prender uma pessoa que eles não sabem que pode até estar infectada ou coisa assim e levar para uma prisão, existe o custo para o governo e tudo isso, eles têm evitado isso nos últimos meses a não serem casos sérios que geralmente envolvem drogas, envolve abuso de criança ou violência doméstica ou crimes mais sérios. É muito raro a gente ouvir crimes tão pequenos serem alvo do ICE. Então, aparentemente pode ter algo para trás dessa história. Danilo, uma dúvida. Vamos supor que eles realmente já tenham feito, agora eu acho que vale para a gente fazer pelo menos uma prestação de serviço a respeito do caso, porque o que acontece? Vamos supor que eles já tivessem feito a aplicação, não veio o aceite ainda, mas, não veio, tipo, mandou, não veio ainda a resposta do protocolo. Vamos supor que chegue e ele está preso no ICE. Existe alguma chance de reversão desse caso? Segundo a hipótese, já estão com tudo aplicado, já estão com os formulários, estão só esperando agora chegar a convocar de chegar a... o agendamento da entrevista. Isso pode atrapalhar o processo? Tudo isso pode atrapalhar o processo, não é? E a gente teria que identificar, primeiro, qual o tipo de processo que ele qualificaria, né? O cara fica chamando ele de noivo, então, isso indica que não casaram ainda, mas mesmo que tivessem casado hoje, por exemplo. Agora, a gente tem que olhar que tipo de qualificação que ele tem, se o noivo é cidadão americano ou se o noivo só tem grincar. Se o noivo é cidadão americano, é um tipo de procedimento, se ele só tem grincar, é outro tipo de procedimento. Se o rapaz entrou com visto, o imigrante entrou com visto, é um tipo de procedimento. Já se ele entrou sem visto, pela fronteira, por exemplo, o procedimento é diferente. Se ele entrou com visto europeu, é um pouquinho diferente também. E aí também resta saber se haverá uma condenação ou não. Se houver a condenação, talvez, dependendo do tipo de condenação que ele tiver, talvez ele precise de um waiver ou um perdão por essa condenação porque ele vai ter uma base de inadmissibilidade. Então, fica bastante complicado, mas, queira ou não queira, provavelmente, o que eu estaria fazendo, a primeira coisa, é tentar liberar ele sob fiança, demonstrando que ele não é uma pessoa perigosa. Já tive casos assim onde a pessoa não era casada, era apenas noiva, né? Então, eu requeri que o noivo ou a noiva comparecesse na corte justamente para testemunhar sobre o relacionamento e demonstrar para o juiz que realmente tem algo acontecendo, apesar de não terem firmado ainda o relacionamento familiar de casamento, né? E o juiz, isso aí teve uma influência em ser emitido uma fiança e também no valor da fiança. Aí começa o processo de deportação, geralmente o juiz marca uma próxima data, entendeu? Mas também tudo vai depender do tipo de processo de gringar que ele possa fazer. E nisso aí, aí estão tantas variáveis, fica até complicado de falar. só para a gente, só para a gente nesse ponto, a gente encerrar esse ponto, que mais umas coisas que eu quero mostrar ainda, doutor, que é o seguinte, ele, por exemplo, está preso, vai fazer essa audiência agora, que é a respeito do caso do Walmart. Quando ele tiver a audiência dele no caso da deportação, dependendo da situação, ele pode receber uma solicitação de remoção imediata? Isso até pode acontecer, né, Paulo Sérgio? Tudo depende realmente de qual o tipo de representação que ele vai ter, qual o tipo de recorde que ele tem. Nesse momento, a única coisa que foi identificada é esse incidente, né? Mas talvez haja coisas por trás disso. Outra coisa, furtos normalmente não são violações contra a integridade moral, né? Não são violações que envolvem turpitude imoral, é o termo que a gente usa em imigração. Mas, dependendo do que que está mostrando nesse vídeo, onde há intenção, se é demonstrada uma intenção absoluta de furto, uma corte poderia até determinar que houve uma violação da turpitude moral, o que desqualificaria ele até mesmo para pedir certos tipos de perdões, de waivers. E aí, a situação dele fica complicada, aí ele desqualifica para ter, por exemplo, uma saída voluntária para depois fazer o processo no Brasil, e aí vai ficar muito mais complicado ele retornar para os Estados Unidos, mesmo sendo cônjuge de um cidadão americano, assumindo que o noivo seja cidadão. É bastante complicado a situação dele. quer dizer, o advogado que pegou o caso vai ter um trabalho bem grande aí e vai ter que analisar tudo isso, né? Doutor Danilo, o seguinte... Dependendo do vídeo, né, Paulo? Dependendo do que o vídeo mostra, porque nesse momento nós temos a... supostamente existe um vídeo e aí você tem as alegações que essa pessoa fez para o policial, mas nessas alegações aí existe a possibilidade de uma misinterpretação do que foi dito ou do que foi visto, entendeu? A pessoa pode ter observado uma pessoa e não necessariamente ele, entendeu? Quer dizer, um monte de coisas... Quer dizer, todo mundo, todo mundo é... todo mundo, na realidade, não é culpado, né? Até que se prove o contrário, né? Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Essa é a história. Ninguém está acusando o Rafael de nada. Ninguém está dizendo que ele é o cara. Não. Ele está sendo acusado de... E aí a justiça vai resolver. Bom, eu quero... Doutor, segura só mais um pouquinho com a gente aqui, porque eu tenho um desenrolar dessa história, né? Eu, como eu falei aqui no começo do programa, eu entrei em contato com o Eric, que é o noivo do Rafael, para poder falar a respeito do caso. Por quê? Qual que é a história? A gente tem um lado, que é o lado do policial, né? Que é o lado da segurança e a gente tem o lado do Rafael. O Rafael não tem como falar com ele, até teria, mas não é o caso agora. e tem o Eric que está falando sobre ele. E ele deu entrevistas, como a gente mostrou na Gazeta, por livre e espontânea vontade, contando o lado dele. Eu falei, bom, a gente está na televisão, vamos conversar com o Eric, já que é alguém que eu conheço e tem acesso. como eu soube que ele me parece que teve uma situação com o Lauri, que é um youtuber daqui dos Estados Unidos, que fez, na realidade, um vídeo contando todos os lados da história e ainda torcendo para que tudo isso terminasse de uma maneira bacana, eu falei, bom, eu vou primeiro seguir a orientação do próprio Eric num comentário que ele deixou lá, vou falar diretamente com o advogado. Entrei em contato com o advogado, mas dá só uma olhada, porque nesse meio tempo eu entrei em contato com o Eric e olha só o que o Eric fez. Vamos colocar no ar a minha conversa porque ele divulgou isso não é meu, isso aqui é um Instagram do Eric, Eric Hermiliato, está aqui em cima. Essa é a minha conversa com ele, você está vendo aí, pode segurar, Tony, vai pausando para mim. Eric, bom dia, tudo bem? Isso sou eu falando. Eu te enviei uma mensagem pelo e-mail daqui da TV para a gente poder falar sobre o caso do Rafael. Eu entrei em contato com o escritório do advogado que você indicou, mas eles disseram que precisam da sua autorização para falar sobre o caso. Corretíssima a situação do escritório. Se você quiser me enviar um vídeo contando a sua versão, seria bastante interessante. Estou à disposição. A matéria vai para o ar hoje à noite. Isso aí eu mandei no horário da Flórida, lá era 10h54, meio-dia e 54, para mim era 10h54. Aí ele respondeu, curto e grosso, não estou interessado, chega de querer fazer show da história dos outros. E disse, não dou autorização. Peraí, eu não pedi autorização para ele. Eu não pedi autorização, eu não tenho que pedir autorização nesse caso. Eu quis colocar ele para falar a respeito do caso e se defender. Daí eu falei, ok, vou dizer isso então, sem problemas, tudo a seu critério. e repetir, sem problemas. Está legal. Aí olha só o que eu falo na sequência e ele publicou isso no Instagram dele hoje. Pode botar o próximo. Na sequência, presta bem atenção no que ele diz. Que ele na realidade fala comigo depois que eu converso tudo isso com ele. Ele fala isso aqui, que eu comento. Pode soltar, vai encher a tela aqui. Pode soltar. Olha só. Te procurei. É que não dá para ver por causa da foto dele aqui, não sei o que. Porque eu acho que não é legal a gente mostrar apenas um lado da história. Isso sou eu falando. Pode soltar, Tony. Isso sou eu falando. Eu estou dizendo. E ele disse a mente. E ele disse aqui, pode parar. Eu também não dou autorização de utilizar o meu nome. Tudo que for utilizado com o meu nome ou do Rafael, Estrará, está ditado errado aqui, no processo criminal e civil. Peraí. Aí eu fui questionar. Eu falei, peraí um pouquinho, né? Eu disse, o nome do Rafael está em processo público. Acho que você vai ter problemas com isso. Isso não me impede de usar o nome dele e muito menos o seu que está em matérias publicadas por todos os lugares. Pode rodar, Tony. Já pediu para retirar a publicação? Você deu entrevistas por livre espontânea vontade. Então, acho isso um pouco esquisito. Mas fique à vontade. A gente é muito bem, a gente é muito bem juridicamente assistido, que são os advogados que a gente tem. Aí ele fala, pode pausar. Aí ele dá a segunda tela e bota isso aqui, ó. Mídia brasileira nos Estados Unidos está passando os limites. Quando vão parar de querer pisar em cima de quem está sofrendo? Pior uma pessoa que há pouco tempo passou por coisa bem próxima. Lembrando que ele tirou meu nome ali de cima da conversa. Mas foi a conversa que eu tive com ele. Pode seguir, Tony. Foi a conversa que eu tive com ele. Aí ele colocou uma imagem de uma mensagem, porque eu mandei o e-mail para ele e essa aqui é uma mensagem de resposta da Taylor Charneco, que é a advogada do caso. E ela responde, claro, toda informação é confidencial e nós não vamos compartilhar nada com a mídia ou qualquer pessoa que esteja fora do nosso acordo. Obrigado, Taylor Charneco. Só que ele não explicou que isso era uma resposta a um e-mail que eu havia mandado. Pode rodar, Tony, que agora vamos mostrar as coisas. Não vamos mostrar as coisas pela metade. Esse foi o e-mail que eu mandei para o primeiro e-mail, que eu não tinha um e-mail do advogado, porque eu liguei lá no escritório, mas eu não tinha um e-mail do advogado. Eu mandei para o Eric, Eric ponto não sei o que, que é o e-mail dele. Oi, Eric. Pode encher a tela aí, Tony. Oi, Eric. Tudo bem? Vi o caso do Rafael, entrei em contato com o escritório do advogado que você indicou e eles disseram que não podem repassar nenhuma informação sobre o cliente. Gostaria de saber se você gostaria de gravar um depoimento explicando a situação, contando o seu lado da história. Nossa, mas peraí. Ok. A gente tem aqui os relatórios e os depoimentos do policial e da segurança do Walmart sobre o corrido. Eles alegam que a sua versão não é condizente no próprio BO, que é público, consta tudo de mais de 40 dólares em produtos, não sei o que. E eles ainda colocam os vídeos como provas. Pode seguir, Tony, para a gente terminar isso aqui logo também. Olha só. Aí ele me respondeu, na realidade, né? Respondendo. Só que ele me respondeu aquilo, né? Porque ele me respondeu, me colocou em cópia e mandou essa mensagem para o advogado. comigo em cópia. Hello, Taylor. Eu não dou permissão a nenhum de vocês a dar informações sobre o Rafael, tá? Se alguém de notícia quiser alguma informação, por favor, mantenha entre nós. E por favor, salve tudo por um caso civil. Pode seguir, Tony. Pode seguir, deixa seguir que a gente vai. Aí o que acontece? Ela deu aquela resposta que você já tinha visto, que ele só publicou aquela resposta. Aí eu entrei no circuito para falar diretamente com o advogado. Eu falei, aproveitei que o advogado está lá, fui falar com o advogado. Eu falei, olha, eu nem sabia que era mulher. Eu mandei lá, Mr. Taylor, ele é mulher. Muito obrigado pela sua resposta. O senhor Armiliato me deu várias entrevistas para alguns veículos de informação de forma livre e espontânea. E nós estamos interessados em mostrar os dois lados da história. De acordo com a primeira emenda da Constituição, nós não estamos fazendo nada de errado que poderia ser objeto de um processo civil. Eu queria uma declaração oficial. E aí, eu esperei a resposta deles. Eles continuaram, ele continuou insistindo que era para salvar tudo isso aí, que isso aí ia fazer parte do processo civil e não sei o que e tal. Aí o que foi que ela me respondeu, a Miss Taylor? Ela respondeu o seguinte, você pode fazer uma revisão dos public records e qualquer outra informação é confidencial. Não vamos fazer nenhuma declaração oficial. Tá, não, deixa, deixa seguir. Deixa seguir que tem mais ainda. O que foi que ele fez logo na sequência? Isso é só, eu abri um parênteses para explicar para vocês. Ele continuou, na realidade, no Stories dele. Isso aqui eu só abri um parênteses para mostrar a história toda. Aí você viu aqui essa resposta ali, aí ele mais algum oportunista, pode deixar, Tony, mais algum oportunista querendo palco, só entrar em contato. E ele começou a falar, vamos ouvir. Para falar de gente oportunista, eu postei alguns sites agora, websites, de gente que realmente fez um serviço sério, que veio conversar comigo, que foi imparcial e que fez um jornalismo de qualidade. Postando as informações, entendeu? Sendo imparcial. Então, as outras pessoas que estão tentando ganhar em cima disso ou fazer qualquer coisa, eu sentiria vergonha, na verdade, sabe? Porque tem tanto site grande bacana que resolveu fazer a coisa legal, tipo, ser imparcial, pegar as informações dos dois lados, enquanto outra pessoa veio me ameaçar no WhatsApp. Mas, enfim, deixa quieto. Então, ele termina ali, tá? Aí, acabou ali, né? Só para avisar você que está em casa, tá? eu quis colocar no ar isso daí justamente pela seguinte situação. O cara tem mais de 80 mil seguidores no Instagram, mostrou algo que é mentira, ele disse que eu fiz ameaças para ele e tudo que eu coloquei foi justamente o que aconteceu. Ele chama os veículos que mostraram um lado da notícia de imparcial e a gente está aqui para mostrar todos os lados da notícia, inclusive com o auxílio do doutor Danilo Braque. para a gente finalizar essa história e aí eu acho que você que está em casa você faz seu julgamento. Eu ameacei o cara, eu fui lá e botei uma arma na cabeça dele aqui, escuta aqui, fala para mim, não fiz nada disso, mas você faz sua avaliação, você está aí para avaliar. Por isso que eu tomei esse tempo todo do meu programa para trazer esse caso que nem é lá grande coisa, mas fica a dica para você que está em casa. Toma cuidado, o A está por aí. Cuidado. Agora, eu queria só terminar com o doutor Danilo rapidinho. Eu tenho comentário aqui também, mas eu queria terminar com o doutor Danilo. Doutor Danilo, agora deixa eu puxar para isso que você viu agora que aconteceu aí. Quando que nós aqui da USB-R TV cometemos alguma situação que possa gerar um caso civil ou criminal? eu não consigo ver eu não consigo ver nenhum tipo de violação de direitos de confidencialidade ou qualquer tipo de privilégio. Isso é muito normal no jornalismo, principalmente no jornalismo de investigação criminal. É muito normal fazerem reportagens. o que é anormal é mostrar só um lado da história. Mostrar os dois lados da história e o que a gente tem tentado falar aqui é o que realmente importa. Você pode ver que desde o começo da nossa conversa nós nunca julgamos que ele é culpado de qualquer coisa. Pelo contrário, pelo contrário, eu levantei as hipóteses de que talvez tenha havido uma má interpretação no BO, de que talvez o vídeo não mostre exatamente o que está sendo falado. Isso aí é o tipo de coisa que eu encontro no meu dia a dia, no meu trabalho. Às vezes o BO não tem nada a ver com a realidade, então pode ser que o rapaz seja completamente inocente. Então é parte do jornalismo sério mostrar os dois lados, cogitar a possibilidade dos dois lados e principalmente tratar a situação como o rapaz ele tem uma acusação, mas ele é inocente e até provado culpado. Agora, a gente tem que analisar essa história. A outra coisa que eu vou observar é o seguinte, eu estava olhando aqui o que você estava mostrando, a pessoa com que ele estava comunicando é uma assistente legal, é uma secretária, uma assistente do escritório, não era um advogado, ok? Está escrito bem específico que é uma legal assistant, não é um advogado. Mas isso é muito normal para nós advogados, a gente responder que nós não podemos fazer qualquer tipo de declaração sem autorização do cliente. se o cliente me autoriza ou se o cliente é impossibilitado de me autorizar, mas o que eu tenho a dizer é favorável ao caso dele, aí nesse caso uma declaração seria apropriada. Mas muitas vezes, principalmente quando ainda está em fase de investigação e quando ele está lidando com tantas coisas, ao mesmo tempo, não dar uma declaração também é bastante comum, eu só não vejo que eu não vejo realmente nada que a rede de TV aqui tenha feito que tenha sido errado ou nada nas suas mensagens que tenham sido incorretas ou confrontantes. Amerçadoras, né? Eu acho que nisso aí está querendo se fazer de dondoca, sei lá. Está querendo se fazer de vítima demais. Eu acho que o que ele devia estar fazendo é tentar utilizar justamente a mídia para ficar a favor dele e esse é mais um meio que poderia trazer benefício para ele, pois se ele está tentando levantar... Eu vou ser muito sincero, doutor, a gente ia colocar no ar aqui o GoFundMe como a gente fez com tantas outras vítimas de coisas que acontecem aqui. Mas, infelizmente, eu acho que é assim, o jornal é meu, o programa é meu, a gente tem o nosso editorial e a gente achou melhor não divulgar, porque as pessoas não sabem a história dos dois lados, só tem uma coisa. Ele não quis dar a versão dele? Deu a versão para os outros veículos? Sinto muito. Mentiu a respeito da ameaça? Sinto muito. Então, é isso. E, assim, são 30 anos de jornalismo, eu não vou querer usar isso daqui para me beneficiar de nada. Eu deito a minha cabeça no travesseiro e durmo com uma tranquilidade absurda. Doutor Danilo Braque, muito obrigado mais uma vez por atender a gente, a gente se vê numa próxima. com certeza, é sempre um prazer, Paulo Sérgio, parabéns pelo programa, novamente. Feliz ano novo a toda a galera aí, o Fabião, toda a galera, e Deus abençoe que 2021 seja um ano de muito crescimento para todos nós e de boas notícias, a gente está esperando que em dois dias as coisas comecem a melhorar. Um abração. Valeu. Tchau, doutor, boa noite. Tchau. Tchau.